Após a abertura, a FEAGRO deu prosseguimento nas atividades nesta sexta-feira. A maior feira de agronegócio do sul do Brasil, localizada em Braço do Norte, já promoveu o concurso do Gado Jersey na parte da manhã, considerado o principal evento do dia. Começamos hoje com o simpósio da piscicultura, a primeira etapa, a segunda etapa ocorre no sábado. Tivemos agora, ao meio-dia, o encontro de secretários da agricultura de todo o estado de Santa Catarina, através da COSAPESCA, que é o Conselho de Agricultura e Pesca, ligado à EFECAM. Continua agora à noite com o concurso de culinária da piscicultura, teremos uma confraternização no pavilhão da Suínocultura. Enfim, vários eventos, várias coisas voltadas. Hoje à noite também, uma noite sertaneja, universitária para a juventude. Então temos esse baile também. Enfim, a visitação aos estandes. O dia de hoje é bastante movimentado, não só para os expositores, mas para os visitantes também. À tarde, o público pôde acompanhar um seminário com palestras envolvendo o tema da piscicultura, que se refere ao cultivo de peixes, principalmente de água doce. À noite, acontecem concursos de culinária suína e de coquetéis de cachaça. Para os organizadores, a programação do dia é mais voltada para o produtor rural. O dia de hoje é voltado bastante ao homem do campo, porque as pessoas da cidade praticamente estão no serviço. Hoje à noite já começa uma visitação maior, mas também de outros municípios. Amanhã vem muita gente. Então hoje é um dia normal, vamos dizer assim. Ele não excede o número de visitantes, mas já dá para ver o que vai ser a FEAGRO no dia de amanhã e no domingo. Ao todo, são 108 estandes disponíveis para atender os visitantes e principalmente o produtor rural. O público pode encontrar nas exposições desde maquinários até prestações de serviços. Segundo a organização, a expectativa é que mais negócios sejam fechados neste ano. Mais negócios. Nós temos algumas atividades como a suinocultura, que estão em uma situação melhor. O produtor hoje já ganhando o retorno, claro que ele tem muita dívida, mas o leite também dando retorno ao produtor. A piscicultura também vivendo um momento melhor. E isso tudo vai impulsionar os negócios, claro, porque os produtores precisam levar a tecnologia, eles precisam melhorar a sua produção e isso eles encontram aqui na FEAGRO. A programação desta sexta-feira será fechada com o show do cantor João Luiz Correia, que acontecerá no pavilhão do CTG.